Temos um problemão aqui no safari, olha só, a nossa lápis azule, ela tá morrendo, só que tipo, eu não tenho o que fazer, porque ela tá morrendo de sede, e tem água aqui. Eu lembro que no nosso antigo safari, a gente tinha alguns problemas com isso, inclusive, se eu não me engano, foi um Dreadnoughts, ou dois, que faleceram por causa que eles não consumiam água, né? E infelizmente, parece que essa Sauropod também não tá, eu não sei o que fazer, galera, infelizmente, a gente não tem a nossa equipe aqui necessária pra utilizar algum tranquilizante, alguma coisa pra ela melhorar, então infelizmente, né, até aqui tá se afastando, provavelmente aqui a Brack e a Prisma já deram adeus pra ela. Caraca, galera, que triste, começamos assim, né, infelizmente, a cabeça dela tá meio estranha, né? Que viagem é essa, véi? Tadinha dela, né, infelizmente. E bom, há pedidos de vocês que andam me pedindo há muito tempo, sério, muito tempo, não só no episódio passado, mas também em muitos outros, eu também tinha falado, na verdade, no episódio passado, que eu não ia colocar nenhum carnívoro, mas como vocês vêm pedindo demais, então eu vou colocar aqui, finalmente, a Charlie, a Delta, a Blue e a Echo. Já estão completamente prontas, vocês também estavam pedindo pra colocar a Velociraptor, então nada melhor aí que colocar esse esquadrão sinistro. A gente tinha alguns Arcanitomimos aqui que eu já liberei também, deixa eu ver aqui, ó, ó, tô aqui certinho, e bom, então pra esse episódio vai ser isso. Eu também coloquei aqui o Dri e o Drake, que é os nomes dos nossos Driossauros, aqui tá o Drake, cadê a Dri? Aqui, ué, cadê? Deixa eu ver, Drake tá aqui, a Dri tá aqui, ó, perfeito, casalzinho, né, mas agora eles estão andando meio separado, não sei o que aconteceu. Estão migrando aqui, seguindo o Drake, olha só, Drake, liderando aqui os Driossauros, mas, ah, eu não sou líder, né, galera? Ó, opa, peraí, aqui, ó, ia, rapaz, um Deinônico atacou, um Galimimus, não, não é Galimimus, sério, que eu nem tomimo mesmo. Eu acho que a gente nem tem Galimimus no Safari, eu acho que não, olha aqui, ó, Masa, ah, agora que eu lembrei, olhando aqui pro deserto, galera, aumentou demais o deserto, sério, vocês lembram que ele tava mais ou menos aqui, agora ele já tá aqui assim, ó, e tá se alastrando, e também tinha um riozinho aqui, na verdade não era um rio, era um lago, rio é diferente, era só um lago mesmo, grandão, aí, tipo, ele acabou sendo dizimado aqui, infelizmente, pela desertificação, então, né, a gente aqui tá perdendo a floresta, estamos perdendo a floresta, tem que chover logo, infelizmente, já que não chove, a gente tá aqui, né, na seca. Mas, pelo que parece, aqui o pântano tá de boa, a savana também já tá tranquila, é que seca não influencia muito a savana, no caso. A menos que não chova por muito tempo, aí sim, aí com certeza afeta. Olha só o Scar aqui, tranquileba, olha, o Scar tá aqui só esperando sair algum dinossauro, né, mas esse Scar, esses, cara, eu até contava, né, aqui temos um Estiracossauro que acabou descendo pra cá, vocês lembram que os Estiracos, que eu até comentei no episódio anterior, que eles ficavam aqui por cima? Então, agora eles estão se espalhando mais um pouco, e eu acho que só são dois, é, só são dois. Beleza, vamos liberar, então, aqui o nosso, aqui o nosso esquadrão, né, no caso, vamos lá? Liberando, então, primeiro a Charlie, depois a Delta, depois a Blue e, por fim, a Echo. Vamos lá. Só esperar aqui pra liberar, a gente já nomeia. Ó, o verdinho igual, que bonito, galera, bonito. Aí, ó, primeiro a Charlie. Pronto, a Delta já tá pronta aqui. Aí, ó, Delta, agora vai sair a Blue, se eu não me engano, e aí, por fim, é a Blue aí, ó. Infelizmente, a Blue ainda não tem uma marquinha, mas, né, a gente releva isso. A Blue do Paraguation. Bom, uma coisa interessante agora, aproveitando que a Blue tá saindo aqui, é que algumas pessoas falam que, não, não são quatro fêmeas, são dois machos e duas fêmeas, ou três fêmeas e um macho, mas, galera, elas são, sim, quatro fêmeas. A Blue, Charlie, Delta e Echo são quatro fêmeas. Isso é comprovado até já. Tanto no brinquedo da Lego, que elas estão lá como fêmeas, tanto também como o nome, por exemplo. Eu até já fiz um vídeo falando sobre isso. Eu até sugiro vocês procurarem um vídeo meu que eu fiz, falando sobre o esquadrão, principalmente. Ele tá aí no canal, não faz tanto tempo que eu publiquei. Empolgante. Olha só. A Echo. Aqui faltou botar o nome da Blue, peraí. Pronto, Blue. E aí, a Charlie e a Delta, eu nem sei onde tá. A Delta desapareceu, já tá caçando. Lá tá ela, ó. Se separou do grupinho. Ih, rapaz. Se separou do grupo. Por quê? Não sei. Não sei por quê. Tá separada. Olha esse cara. Olha esse cara só deu olho ali, ó. Ih, esse cara olhando pra Blue. Vai saber, né? Vamos ver como é que tá o nosso passe giga. Deixa eu dar uma olhada. O passe giga tá aqui. De boaça, tranquilo. Infelizmente, a Lápis Azul acabou não aguentando. Tá aí, caidinha. Pelo menos ela vai servir agora de alimento pra outras criaturas, outros carnívoros. Assim, eles não precisam caçar, como acabou de acontecer aqui do passe giga. Por que você fez isso, passe giga? Eu acho que ele não viu a carcaça ali da Lápis Azul ali, por isso. Caçou o coitado do Arcanic Tomil, mano. Nem fez nada o menino. Vou trocar pra Agregiga, né? Agregiga. Que nome horrível. Olha só aqui, o destruidor tá pacífico agora. Vai trabalhar, destruidor. Tu coloca a ordem no nosso safari. Ele tá ali paradão, ali de boa. E aqui tá o Carl. Tá passeando aqui ainda. Olhando pros lados. Ele tá de olho nessa incrível manada de Ceratopsidius. Vai querer pegar. Temos alguns Azul Ceratops juntos com o Siluceratops. É um grupo grande, galera. É um grupo grande. Olha só, ele tá de olho. Será que ele vai pra cima? Tá observando. Opa, peraí que a gente vai ter uma caçada aqui. Uma caçada aqui, ó. Olha só. Uma olhada aqui, desse ângulo. Não, é melhor assim. Esse é melhor. Se tiver mais de perto. Aí, ó. Ó, chegando, ó, chegando. Saltou. Pegou. E já era. Se bem que esse... Esse... Cara, esses Deinônicos são um problemão. Sério. São um problemão. Eles atacam... Há muito tempo eles só tão atacando dinossauros. Nem pegam cabrito, nada. Só dinossauro. Eu acho que o nosso esquadrão aqui tem que fazer uma visitinha pros Deinônicos. Vamos ver. Opa. Ah, não. A Blue caçou um Drill. Tadinho do Drill. Ih, rapaz. Pra que fazer isso, Blue? Saiu ainda, né? Só caçou e foi pra lá. Ah, não, galera. Será que foi uma boa colocar o esquadrão? Não sei. Ele tem que caçar pra se alimentar, né? Isso é óbvio. Elas, né? Tem que caçar. Mas sei lá, galera. Tô com um pressentimento meio ruim. Bom, enfim. Lembra que no episódio passado eu falei sobre a gente visitar outra ilha? Abandonar essa aqui? Então, vocês comentaram lá muitas coisas. Alguns falaram até pra sair mesmo, de fato. Procurar outra ilha. Outros até falaram pra gente ficar aqui e não abandonar de jeito nenhum. Então, o que que eu vou fazer? Não sei. Eu vou tentar agradar os dois lados, então eu vou fazer o seguinte. A gente ainda vai continuar com essa ilha, mas como eu fiz nos episódios passados, a gente vai visitar e tentar iniciar uma outra ilha em outro local. Beleza? Então a gente não vai abandonar essa aqui. A gente só vai pra lá, passa um ou dois episódios, depois volta pra cá de novo e vai fazendo isso. Tipo um ciclo. Aí, caso vocês gostarem da outra ilha, a gente fica pra lá, vai pra outra no caso, né? E deixa essa aqui com o ecossistema dela. Depois a gente pode voltar, não sei. Aí depende de vocês mesmo. Olha só. Aqui tá o grupinho do Arcanitomimo conversando. Aqui tá os Anquilosauros ainda na parte de cima. Tem um grupo bem grande de dinos aqui, na verdade. Olha só. Essa entrada do pântano é povoada. É verdade. O passe-giga tá aqui embaixo. Não sei o que ele tá fazendo. Tá passeando na floresta. Primeiro ele fica no deserto e depois vai pra floresta. E yo. Opa. Olha isso. Eu até vou ficar em silêncio aqui. Estou lascado. Problemas. É um problema. Por que que é um problema? Porque o Tiranossauro Rex pode ser eliminado pelo Destruidor. O Destruidor correu agora, a gente viu. Só que vocês sabem como é que ele é, né? Sabe como é que ele é. Ele pode encarar um Tiranossauro fácil. E o Destruidor, ele é a nossa carta da manga. Ou seja, ele é quase invencível. Eu não tô zoando. Ele é quase invencível mesmo. Eu acho que o Carl não teria chance nenhuma contra ele. Até porque ele tá todo modificado geneticamente. Então, ele está com seus atributos lá em cima. É sinistro. Ele seria até o rei dos Ceratopsidios. Só que parece que ele é meio solitário. A gente viu, né? Ele tava sozinho ali em cima. Na parte aqui de cima, onde tá até o Tiranossauro Rex. E rapaz, mas ele... Tá pacífico agora, o Destruidor, né? Vai ser destruidor ou pacífico? Podia ser. Deve ter pego a calma do nosso Passigiga. Que infelizmente não tá mais pacífico, né? Já atacou o seu primeiro dinossauro. Mas é o primeiro depois de muito tempo. Então é válido. É válido, galera. Ele não tinha atacado ninguém. É a primeira vez, né? Acho que válido. Tá aqui toda a manada. Tá todo mundo pronto. Tá aqui os outros correndo. E beleza. Mas bom, pessoal. Vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo de bom. Até o próximo episódio. E opa! Nós estamos tendo uma tretinha aqui. Parece que é o Scar versus o Anquilossauro. Deu na cara, 64%. Ih, rapaz. É o Anguirus. Que tá com 38%. Mas provavelmente ele vai acertar o Scar agora. Vamos ver. Acertou. Deixou com 29%. E provavelmente o Scar vai embora agora. Vamos ver. O Scar, ele tem muito azar. Sério. Os Anquilossauros brincam com ele, coitado. Na moral, bota pra correr. Já eu acho que é a terceira ou segunda vez. Mas, bom. Então é isso. Muito obrigado. Valeu. Até mais. E tchau. Não esqueça aí de se inscrever no canal. Pra ficar aguardando aí os próximos vídeos e próximas novidades. Fui. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON